Olá pessoal, sou o professor Matheus Carvalho e vamos começar com algumas dicas importantes para essa preparação de vocês para a primeira fase do exame de ordem. A primeira dica que eu separei diz respeito às agências reguladoras. Quem são as agências reguladoras? São autarquias em regime especial. A gente aprende que as entidades autárquicas são pessoas jurídicas de direito público que exercem atividade típica de Estado. As agências reguladoras também são pessoas jurídicas de direito público, já que tem natureza autárquica, mas elas foram criadas para regular a prestação de serviços públicos que foram entregues a particulares. Então, durante a década de 90 nós tivemos uma onda grande de privatizações e determinados serviços que eram prestados pelo Estado começaram a ser transferidos a particulares. Energia elétrica, telefonia. Só que o particular, quando presta um serviço público, ele o faz visando o lucro e não o interesse público. E por isso, é necessária a criação de uma agência para regular essa atividade e evitar que ele busque somente o lucro e abra mão do interesse público. Dentro desse contexto, se você tem uma empresa de energia elétrica, eu transferi energia elétrica a particulares, eu crio a ANAEL, a Aviação Civil, a ANAC e assim por diante. O que elas têm de especial? Primeiro ponto, as agências reguladoras gozam de poder normativo. Então esse é o primeiro ponto de especialidade. Essas agências, elas têm o poder de editar normas gerais e abstratas direcionadas aos prestadores do serviço que elas regulam. A agência, ela não edita regulamento, não. São resoluções. Resolução da ANAC, da ANATEL, da ANEEL. É o poder normativo da agência reguladora. Ela tem o poder de estabelecer normas técnicas que se dirigem a esse prestador. Então a empresa de aviação civil, se ela colocar 10 mil pessoas dentro do avião, ela ganha uma fortuna. A ANAC vai lá e diz, olha, você tem que respeitar um espaço mínimo entre as cadeiras. Então são regras que se direcionam ao prestador do serviço para evitar que ele busque somente o lucro e abra mão do interesse público. Além do poder normativo, essas agências reguladoras também têm uma maior independência do que uma autarquia comum. O que acontece? Nas autarquias comuns, os dirigentes são detentores de cargos em comissão. Livre nomeação e livre exoneração. Então eles podem livremente ser exonerados. Por mais que eu diga que a autarquia é independente, o dirigente não desagrada o Ministério Supervisor porque ele pode ir para a rua. No caso das agências reguladoras é diferente. Os dirigentes são nomeados pelo Presidente da República com aprovação do Senado. E eles cumprem um mandato fixo. Então dentro do prazo de mandato, esse dirigente só pode perder o cargo ou mediante sentença judicial transitada em julgado, ou mediante processo administrativo, ainda porque tenha cometido alguma das infrações regulamentadas na lei, na 9986. Então o que eu estou lhe dizendo é que esse dirigente não é exonerável ad nutum. E por isso, ele pode atuar de acordo com as suas convicções, sem o medo de perder o cargo a qualquer tempo. Isso dá mais independência para a agência reguladora do que as autarquias comuns. Claro que eu estou falando nomeado pelo Presidente com aprovação do Senado quando se tratar de uma agência federal. Se for estadual, vai ser nomeado pelo Governador com aprovação da Assembleia. Então sempre o chefe do Executivo com aprovação do Legislativo. Para fechar a dica, esse ex-dirigente, quando ele sair do cargo, ele tem que cumprir um período de quarentena, que é um período de seis meses, dentro do qual ele continuará recebendo a remuneração do cargo de dirigente, porque ele estará impedido de prestar serviços em empresas reguladas pela agência que ele dirigia. Então se ele era da ANEEL, durante a quarentena, ele não pode prestar serviço em nenhuma empresa de energia elétrica. Se ele era da ANATEL, durante a quarentena, ele não pode prestar serviço em empresas de telefonia. E assim sucessivamente. Beleza? Essa foi nossa primeira dica para esse exame de ordem em Direito Administrativo.